Música 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 Apontar armas não é um bom jeito de tratar os clientes Música 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 Tem que ser bem maluco pra assaltar uma loja numa cidade protegida pelo Spider-Man. A polícia tá vindo, então eu tô indo. A polícia tá vindo. A polícia tá vindo. A polícia tá vindo. Galera, cês não podem ficar fugindo do encontro de gênera desse jeito. Tem coisa melhor do que sorar uma negociação de remédios ilegais. Aguenta firme, galera. Um camburão bem legal já tá chegando. Eu vi os caras bem suspeitos aqui perto. Vai dar problema. Me contar foi a decisão certa. Tem que parar aquele carro. Não deixe o sarco. É só uma vancinha. Vocês estão... Mais deles? Mais deles? Se eles tivessem um sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Mas eles tivessem um sangue. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. A CIDADE NO BRASIL